Eu estava dormindo na casa das minhas amigas e alguém levou um tabuleiro ou hija. Na mesma hora, as mais medrosas saíram do quarto, mas a maioria ficou. Eu sempre pensei que isso era mentira e que as pessoas é que moviam as peças de zoeira, mas no final todas levantamos os dedos e o tabuleiro continuou se movendo. Perguntamos ao espírito se ele era conhecido de alguém que estava lá conosco. Ele se moveu soletrando, sim, então pedimos as iniciais dessa pessoa. Ele seguiu para, e, depois para, K. Não havia ninguém com essas iniciais, então desistimos. No dia seguinte, contamos impressionadas as meninas que deixaram o quarto o que aconteceu. Uma delas ficou vermelha e disse, essas são as minhas iniciais. O nome do meio dela começava com, K, e nenhuma de nós sabia. Agora, eu super acredito no sobrenatural.